E quem não quer alegria e quem não quer felicidade E quem não quer o coração batendo sem qualquer dificuldade E quem não quer o carnaval pela vida o tempo inteiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro E quem não quer alegria e quem não quer felicidade E quem não quer o coração batendo sem qualquer dificuldade E quem não quer o carnaval pela vida o tempo inteiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro Brasileiro, pratoqueiro, bragoleiro, bateneiro, vandoleiro, sou o que você quiser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser E quem não quer alegria e quem não quer felicidade E quem não quer o coração batendo sem qualquer dificuldade E quem não quer o carnaval pela vida o tempo inteiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro É claro que eu quero tudo isso e muito mais porque eu sou brasileiro Brasileiro, pratoqueiro, bratoqueiro, 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 padeneiro, vandoleiro, sou o que você quiser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser Mas quero tudo aquilo que eu tenho de direito, é o direito de qualquer ser